Tudo bom pessoal? Uma notícia que chegou aqui, eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser ler, é sobre a questão da nova legislação na Flórida anti-imigrante. Eu vou trazer pra vocês aqui algumas informações, são informações que estão aqui nessa matéria que eu vou deixar na descrição pra vocês, mas eu quero comentar um pouco antes sobre isso daqui. Nós estamos percebendo que muitas, muitos casos, eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de uma história, eu vou contar essa história pra vocês de uma família que foi deportada, mais uma, por uma besteira. E vocês vão perceber como existe aí essa maquiagem em cima da proteção dos imigrantes ilegais. Isso não existe, né? A gente sabe que isso não existe. A gente sabe que é desconfortável pra comunidade em que ele chega, é desconfortável pro país, é desconfortável pro ambiente de trabalho. A gente entende que as pessoas estão passando por diversas necessidades em vários lugares do mundo, na Ucrânia agora, no Afeganistão, no Brasil mesmo, por questões políticas e econômicas, a gente sabe que tá acontecendo. Mas o fato da gente mudar o problema de endereço não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é uma série de mudanças políticas e econômicas nesses determinados países do mundo. Então a gente precisa entender primeiro essa questão. Então, imigrar ilegalmente pra um determinado país, você não está resolvendo o problema. Você está simplesmente mudando o problema de endereço e você está adquirindo novos problemas. Muitas pessoas podem dizer, ok, Daniel, mas esse problema que eu estou adquirindo é um problema administrável. O problema que eu estou vivendo hoje no meu país de origem é um problema que não é administrável. Bom, cada um vai pagar o preço por aquelas decisões que efetivamente desejarem tomar. Então a gente precisa entender isso, né? Você mudar ilegalmente pra um determinado país, você está mudando o problema de endereço. Você não está resolvendo o problema. E lá você terá problemas novos e situações que talvez você não esteja esperando. E talvez por redes sociais de pessoas que eu considero irresponsáveis, que ficam ostentando algo que a gente sabe que não é real, isso acaba criando expectativa nas pessoas e essas pessoas acabam se vendendo pra aquela determinada imagem que eles estão comprando, né? Então eu tenho um pouco de receio com relação a isso ou as pessoas aqui sabem qual é a minha postura com relação a isso? Mas vamos falar sobre essa nova legislação da Flórida. Eu vou traduzindo aqui pra vocês, vou deixar o artigo em inglês aqui embaixo, vocês vão ler com certeza e vão entender. A Flórida aprovou a Bill 1808 no dia 9 de março e ela fala sobre diversas questões aí controversas sobre a cidade-santuário. Eu, particularmente, não acredito muito nessa história de cidade-santuário, né? Porque lá atrás, quando você tinha aí essa definição de cidade-santuário, você tinha, não, aquele lugar, as pessoas não poderiam ser presas, os imigrantes ilegais, os indocumentados estavam protegidos, não seriam abordados e não teriam qualquer tipo de problema com a imigração. Isso hoje, honestamente, não existe mais. Ah, mas tem cidades que têm aí algumas facilidades para o imigrante ilegal. Concordo. Mas não quer dizer que ela seja uma cidade-santuário que torna aquele imigrante intocável. Não é assim que as coisas funcionam hoje, tá? E eles colocam aqui diversas situações. A SB-1808 teve uma grande oposição de diversos grupos, mas, no fim, ela traz aqui algumas questões que eu acho que são importantes para vocês lerem. Bom, os pontos principais dessa alteração, ela obriga que todas as agências de law enforcement, todas as agências de polícia, vamos chamar assim, sejam elas casas de detenções, sejam elas polícias, sejam elas polícias de state troopers, aqueles que ficam nas rodovias, eles precisam assinar o agreement 287G com o ICE. Ou seja, eles precisam passar todas as informações daquelas pessoas que foram paradas, dirigindo, pessoas que estão na prisão, pessoas que foram abordadas, não pelo ICE, mas pela polícia local. E elas precisam passar, dividir essas informações com o ICE, para que o ICE saiba quem foi parado, onde está, quem é essa pessoa, qual o documento que ela foi utilizado, onde ela vive, qual é o carro que ela tem, qual é a situação que ela foi dirigindo, porque muitos dos imigrantes indocumentados na Flórida, eles colocam o carro em nome de empresas, ou seja, não está no nome dele, ou em nome de amigos. E isso dificulta demais o ICE para localizar quem são essas pessoas. Então, a partir do momento em que ele é pego, dirigindo um determinado carro, que está no nome de uma empresa, ou está no nome de uma outra pessoa, ele sabe que aquele carro é daquela pessoa que estava dirigindo, e que aquela pessoa que estava dirigindo, ela não tem documento. Consequentemente, o ICE triangula, sabe o endereço, sabe as informações, sabe onde comprou, sabe com quem está, sabe onde mora, e muitos desses carros são carros que têm o GPS, o sistema de GPS, de tracking. Então, quer dizer, é muito fácil localizar e saber onde essa pessoa está fisicamente naquele determinado momento, certo? Ela proíbe todos os órgãos governamentais e locais de estabelecer qualquer tipo de contrato com empresas de transporte, incluindo ônibus, trens e etc., sabendo que aquelas empresas transportam pessoas ilegais. Então, por exemplo, se uma agência de ônibus transportar um indocumentado, uma agência de trem transportar um indocumentado, ele pagou ali o ticket dele, mas está transportando esta pessoa, essa agência imediatamente perde um contrato com o governo. Ela perde a licença e o contrato com o governo. Então, o que acontece? As agências de ônibus, de trens, de aéreas, vão passar a exigir documentos que comprovem o status daquela pessoa. é muito maior do que as pessoas estão imaginando. Eu vi alguns vídeos e as pessoas estão colocando isso como se fosse uma situação ruim para o imigrante ilegal na Flórida, mas, na verdade, ela vai além disso e outros estados já têm esse tipo de regulamentação. Não imaginem que é só a Flórida que está fazendo isso agora. E eles vão, obviamente, essas agências vão passar a fiscalizar, porque senão elas vão perder autorizações, alvarás e até contratos de transporte com o poder público. E o poder público não vai renovar as autorizações delas se elas forem pegas transportando imigrantes ilegais ou indocumentados. Então, a coisa é muito mais séria do que se imagina. Outros pontos, a gente tem aqui diversos pontos onde são importantes, mas, por último, que eu acho aqui que são mais relevantes, essa questão do fato das agências estaduais e municipais serem obrigadas a reportar para o ICE aquelas pessoas que efetivamente foram abordadas e são indocumentadas. O que isso vai acontecer? Nós vamos ter diversas pessoas sendo localizadas, nós vamos ter diversas situações de pessoas sendo buscadas em cortes. Se a gente vai ter aí um aumento da deportação, esse é um outro vídeo que a gente pode falar, né? Porque, assim, a gente vê diversos números que o próprio governo está publicando aí dizendo que o número de deportações caiu. Eu não concordo com isso, tá? Eu não concordo com isso. Porque, assim, você pode ter um número de deportados que tenha diminuído, mas vamos olhar os outros números também. Os números de pessoas que foram impedidas de entrar nos Estados Unidos, que cresceu absurdamente. O número de vistos que foram negados, turismo e estudante, que cresceram absurdamente, estrondosamente. O número de pessoas que nem sequer chegaram a entrar num processo de deportação, porque eles tiveram aquele expedite removal, que não entraram nessa questão de deportação. Porque o termo deportação, ele é um pouco diferente do que as pessoas imaginam, né? O fato da pessoa chegar nos Estados Unidos e ser impedida de entrar, entre aspas, aí as pessoas entendem que ela foi deportada. Mas ela não foi deportada, porque ela foi impedida de entrar. Aquela que entrou e foi pego a poucos metros da fronteira, ele entra no expedite removal, ele não entra na deportação especificamente colocada. Então, o número aí, obviamente, ele pode ter caído, dependendo da terminologia que você for usar. Mas, hoje, nós temos um número gigantesco de pessoas entrando e nós temos também um número gigantesco de pessoas saindo. E, proporcionalmente, se nós formos olhar, esse número é muito maior, tá? Então, não vamos criar essa ilusão de que as fronteiras estão abertas e está tudo certo, estão chegando aqui nos Estados Unidos. E eu vou deixar aqui embaixo, também, no link da descrição para vocês, para vocês verem que a Flórida virou, sim, um porto de atracação, atracamento, não sei como é que chama isso daí, de barcos ilegais, né? Vocês vão ver aqui embaixo que o número de barcos, de botes, de velerinhos pequenos que estão chegando ali na região do Florida Keys e na região ali do sul de Miami é gigantesco. Pessoas vindo de diversos países, né? Elas estão, inclusive, indo para outros países, param ali e vêm de barco para cá, inclusive brasileiros. Então, eu vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês lerem. Eu vou selecionar alguns que eu acho que são mais relevantes e aí vocês vão poder se interar um pouco mais dessa questão que realmente se tornou um grande problema dentro dos Estados Unidos. Pessoas que estão imaginando que vão chegar nos Estados Unidos e vão arrumar emprego imediatamente porque aqui está bombando de emprego, como eu vejo muita gente colocando isso daí como se isso fosse verdade. Não está acontecendo assim. Está bombando de emprego? Sim. Mas a fiscalização para esses empregos está gigantesca. Então, se a pessoa não tem autorização de trabalho, ela muito provavelmente vai ser mais uma dessas pessoas que vai fazer subempregos recebendo valores muito menores do que aqueles que ela realmente imagina e nem sempre elas vão conseguir com esses valores sustentar a própria família. Então, não criem essa ilusão, não comprem essa pirotecnia porque não é bem assim que as coisas funcionam. Grande abraço a todos! Fiquem com Deus! Deixa aqui embaixo o seu comentário o que você acha dessas muitas pessoas que estão se iludindo na expectativa de entrar ilegalmente, ficar ilegalmente e o que essas pessoas têm vivido. Se você sabe alguma história, deixa aqui embaixo pra gente. Grande abraço! Fiquem com Deus! Obrigado!